Na este mini vídeo, eu vou falar os fatores de risco da atonia uterina. Então, vamos lá? Bom, aqui eu vou definir o que é a atonia uterina. É a incapacidade de contrair do útero se contrair. A musculatura do útero que não se contrai, que é o miometro. Logo após o parto, ocorre aí em consequência de uma... O que vai acontecer? Vai ocorrer aí uma hemorragia muito abundante, né? Que seria aquela hemorragia pós-parto, que a gente conhece como HPP. Pode ocorrer tanto no parto normal quanto no parto por cesariana. Então, aqui eu tenho os fatores de risco, olha só. Então, são 10 fatores que eu consegui relatar aqui. Então, primeiro, é por hiperdistensão uterina. Então, aquele útero que aumenta muito. Geralmente, essa hiperdistensão é consequência de uma gestação gemelar ou feto grande, que a gente conhece como GIG, que é o grande paraidade gestacional. O trabalho de parto prolongado. O trabalho de parto prolongado, o que pode ocasionar? Pode ocasionar também esse sangramento no pós-parto. Porque esse trabalho de parto prolongado, uma das causas mais comuns são as contrações. Então, é uma distócia funcional aí. Seriam as contrações ineficazes. E daí, esse trabalho de parto prolongado, ele pode ser bastante manipulado. E, como consequência, hemorragia pós-parto. Outra coisa é a grande multiparidade. Seria mais de 5 paridades. A partir de 3, já é bastante. Então, se a mulher já tem 3 paridades, então, na quarta, na quinta e assim por diante, ela tem aí uma multiparidade. Anestésicos relaxantes em excesso durante a evolução do trabalho de parto, pode sim causar também. É fator de risco. Parto precipitado. Sabe aquele parto que ocorre em 3 horas, no máximo 4 horas? Então, é um parto que causa traumas, causa muitas lacerações. Aqui, então, eu falo das lacerações, principalmente nesse parto aí precipitado. Então, o prolongamento de uma episiotomia também. Quando a incisão, ela se estende por mais, pelo seu tamanho. Então, é feita uma episiotomia e com as manipulações, pode essa incisão se estender. A rotura uterina por hiperdistensão também pode ocorrer, principalmente quando há uma cicatriz anterior, no caso aí de cesáreas anteriores. Ou cirurgias uterinas, que foram feitas anterior a essa gravidez. Retenção da placenta, geralmente de fragmentos da placenta, fica ali aquele sangramento, fica ocorrendo ali o sangramento, porque esses fragmentos, eles ficam ocluindo parcialmente os grandes vasos onde estava inserida a placenta. Por isso que o sangramento aí, ele é contínuo. Hematomas, o local que foi feito a sutura, então pode ocorrer de pegar algum vaso na hora que passa a agulha para fazer a sutura, e aí esse vaso fica sangrando nesse local e forma aí hematoma. Inversão uterina. Essa inversão uterina é bem rara acontecer, mas geralmente, se ocorre, é porque durante a saída da placenta, a manipulação é brusca. Então, o profissional pode fazer algumas manobras bruscas para retirar logo a placenta e ele puxa o cordão umbilical para que a placenta se desprende e aí o outro vem junto. Só que ele vem virando, ele vem do lado avesso, como se fosse virar do avesso mesmo. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no meu canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.